Tá, mas uma orgulha é simples. Eu vei a... Agora ficou rústico. Relicório, meu cara. Redecorou. Olha, vamos dizer que amanhã não falo. Não, ficou uma bota. Não. Não ficou melhor que o Phantom of the O. Eu não conheço, ficou uma bota. Não. Valeu. Seu tio, meu amigo. Tadinho. Tadinho. Nós beleיטa. Amém. 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 Oh, I believe in a battle world, won't be after you Oh, I believe in the beautiful Oh, I believe in a battle world, won't be after you Alright! Woo! Woo!